Fala galera, Mito! Rafa, Mito na área e hoje trazendo pra vocês a demo do FIFA 20 que lançou no mesmo dia do lançamento do PES 2020 E já aproveite pra você deixar aquele like maroto pra ajudar a gente no canal, se não é inscrito, se inscreva e vamos lá conferir qual é a dessa demo Bom galera, vamos lá ver aqui como é que está, aqui a demo E é o seguinte galera, a demo ela vem trazendo aqui algumas coisas Vai trazendo aqui a parte das novidades aqui, onde apresenta as novidades aqui da EA, aqui vamos dar um clique aqui Futebol Inteligência, curta o Futebol Inteligência, uma revisão completa que desbloqueia um patamar inédito de realismo futebolístico Ela é desenvolvida com base em três pilares fundamentais, momentos decisivos, com a bola, instinto de jogador, sem a bola e movimentos da bola, que é a bola em si Essa abordagem foi criada para colocá-la no centro de todas as partidas Outro recurso seria o instinto desse jogador aí, que já foi falado aí no Futebol Inteligência Com o instinto do jogador, todos os jogadores controlados pela Inteligência Artificial avaliam o melhor tempo e a posição, gerando uma partida com mais espaços e com mais ênfase nos movimentos controlados pelo usuário Outros recursos que teve aí são momentos decisivos, que é o futebol é composto por uma série de momentos cruciais que definem o resultado da partida Desde a finalização controlada no campo de ataque até as divididas controladas no campo de defesa O resultado das partidas do FIFA 20 será decidido nos momentos decisivos controlados por você Movimento da bola O componente final da dinâmica de um jogo de futebol é a bola O novo sistema do movimento de bola eleva a jogabilidade a um novo nível de realismo Oferecendo novas trajetórias de finalização, divididas mais realistas e um comportamento de bola que respeita a física Será? Vamos ver, hein? Novo no futebol objetivos da temporada Esse é do fute Ultimate Team, né? Desbloqueia uma série de novas recompensas de personalização de estádios para o seu Ultimate Team com o objetivo de temporadas de FIFA 20 Com uma variedade de novos objetivos, incluindo tarefas agrupadas e com limites de tempo que proporcionam combinações mais complexas e gratificantes Os novos objetivos da temporada transformarão o modo como você joga e personaliza seu time Amistosos do FIFA Ultimate Team Sente-se e relaxe com os amistosos do fute Um novo modo social do FIFA 20 Jogue os novos modos das regras alternativas com seu Ultimate Team contra seus amigos Esteja eles ao seu lado ou online E também contra outros membros da comunidade do FIFA Ultimate Team Mexa no seu elenco sem precisar se preocupar com contratos, forma, lesões e histórico geral Isso não tinha no fute, são as novidades do fute Novo no modo carreira Molde o futuro do seu clube como bem quiser Com as novidades no modo carreira do FIFA 20 Incluindo uma reformulação do moral dos jogadores do time Adição de coletivas de imprensa e interativas Um novo sistema Olha, isso aqui tem no PES, né? Tá copiando, né? Adição de coletivas de imprensa e interativas Um novo sistema de conversa com os jogadores Potencial de nome do jogador e personalização de manager Mergulho de cabeça na jornada do time do ao ápice do futebol de clubes A UEFA Champions League Personalizar o manager é bacana E o modo volta, né? Que é o FIFA Street, né? O futebol volta leva o esporte de volta às ruas Representando a cultura, criatividade e estilo autênticos das quadras Crie seu personagem, expresse seu estilo e jogue vários formatos De futebol livre em palco ao redor do mundo O famoso FIFA Trans O futebol volta estará disponível no FIFA 20 A partir do seu lançamento no dia 27 de setembro Lembrando que quem comprar antecipado Parece que pega esse FIFA aí Três dias antes do dia 27 Parece que é dia 24 E aqui, duas opções Comprar o FIFA ou avançar E essas são as novidades do FIFA Que custa uma bagatela de 250 reais Que rapaz, 250 reais, cara Esse preço não vale esse jogo, cara Não vale, cara Você é louco se você for comprar esse jogo, cara E esse é o mais barato, viu? Esse ano eu fui de pés, cara 110 reais pra PC E não tem história Tem dois modos aqui pra gente ver aqui É o jogo rápido e o futebol volta, beleza, galera? O futebol volta eu vou mostrar em um vídeo separado E o jogo rápido vou mostrar pra vocês aí O FIFA 20 ele vem com seis times A demo do FIFA Enquanto a do PES vem com 13 ou 14 times Eu já fiz aí vários aí Eu deixei no link aí Eu fiz vários jogos na demo do PES O FIFA tem seis times E o modo volta E... E três estádios O jogo do PES também vem com três estádios também Vou mostrar pra vocês aqui Quais são os times que compõem aqui rapidinho Então, os times que vem aí na demo do FIFA 20 Borussia Dortmund Chelsea Liverpool PSG Real Madrid E Tottenham E aí que repete o Borussia Dortmund Então, são esses seis times que vem aí Eu vou fazer um vídeo jogando com cada um E demonstrando aí cada um, beleza, galera? Aqui eu vou entrar aqui pra mostrar pra vocês aqui O estádio Aqui opções Esse M-Pro, cara, que lendário Os estádios que vem aí na demo do FIFA É o Santiago Bernadéu Stanford Bridge E o estádio do Tottenham Hotspurs São esses três estádios que vem aí, galera Eu já joguei um pouco aí o FIFA 20 Não me arrependo de ter trocado esse ano pro PES Porque o FIFA 20 Tá muito Tá 95% parecido com o 19 O jogo tá mais cadenciado Mas a demo Eu já tô acostumado no FIFA Porque eu sempre vim do FIFA A demo vem mais cadenciada E depois, quando começa o Ultimate Team Atualização, atualização Eles aceleram o jogo Ele não tem jeito E... Pra mim PES agora confirmou aí Com o FIFA 20 Agora que eu joguei O PES é o verdadeiro simulador de futebol Esse ano Não sei se o FIFA vai mudar O dia que o FIFA mudar Se tornar melhor que o PES Porque a jogabilidade do FIFA é mais fluida Mas o do PES tá mais realista E agora o PES tá sendo jogável Agora tá mais fluido também A jogabilidade do PES agora E tá mais realista Os jogadores não falam Marabalismo Marabalismos o tempo todo Entendeu? Então, opinião de quem que tá jogando os dois Vou postar gameplay com seis times aqui Vocês vão ver eu jogando aí O FIFA 20 Beleza, galera? Eu não jogo que nem retardado Driblando também Então vocês vão ver aí No lendário eu jogando Eu só joguei no PES também O lendário Que é a dificuldade estrela de lá E aí no FIFA eu vou jogar O lendário aqui Que é a maior dificuldade Beleza, mitos? Então é isso aí, galera Esse é o lançamento do FIFA 20 Demo Aproveitem pra jogar bastante Tem a demo do PES Já tem o jogo do PES lançado Você também pode comprar Se você já optou o que você quer E se você quiser jogar os dois Também não tem problema Se você quer gastar o dinheiro com os dois Não tem problema Mas eu vou de PES E não vou dar um setup pra EA Esse ano Beleza, mitos? E era isso que eu tinha pra dizer aí, mitos Se você curtiu o vídeo E vai querer ver as nossas Gameplays do FIFA A demo do FIFA Você não pode deixar De se inscrever no canal Deixar aquele like maroto Se você curtiu o vídeo E ativar o sino das notificações Pra não perder Essas novidades Beleza, mitos? Então é isso, mitos Um forte abraço E até a próxima Falou, mitos!